Eu sou a Diana Teixeira, tenho 26 anos, trabalho aqui na Folina, em Portugal, desde 2018. Foi quando terminei o meu mestrado em Engenharia Metalúrgica e Materiais na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e vim para cá, para a Folina, inicialmente para o departamento comercial e há cerca de mais ou menos seis meses modifiquei um bocadinho o meu percurso profissional e integrei aqui a parte da equipa técnica mais ligada à fundição de ferro. A Folino é uma empresa, uma transformadora, uma fundição, onde se dedica intensamente das atividades, a fundição de ferro, a fundição de alumínio e das sucessões mecânicas. Lá está, eu integro a equipa da fundição de ferro e no meu dia-a-dia integro então a equipa de métodos e processos e também tenho alguns trabalhos na área da melhoria contínua. Quando ingressei na faculdade, portanto, a minha ideia sempre foi Engenharia. A Engenharia Metalúrgica surgiu um bocadinho ao acaso por também o curso oferecer alguma parte química que sempre foi algo que eu gostei. Portanto, foi assim um bocadinho uma escolha ao acaso, no entanto foi uma escolha apoiada pelas pessoas que me conhecem porque a partir do momento em que integrei o curso, o meu dia-a-dia tornou-se mais fácil as pessoas reconhecerem realmente que estavam satisfeitas e felizes com a escolha que tinha feito. A faculdade dá-nos um conhecimento muito extenso, depois cada um adapta também um bocadinho àquilo que vai fazer no seu dia-a-dia, mas todo o conhecimento que nos é dado na faculdade de uma forma ou de outra é aplicado no dia-a-dia, disso não tenho qualquer dúvida. Mas na faculdade ainda nos é ensinado esta relação entre pessoas. Eu acho que no nosso dia-a-dia trabalho e realmente tem sido para mim a maior aprendizagem é esse choque de realidades, ou seja, eu trabalho diariamente com pessoas com realidades completamente disparas da minha. É um desafio constante e é algo que eu gosto muito aqui na Fundição. Tudo é novo para mim, lá está. Chega cá um dia, aconteceu isto, temos que pensar numa solução para isto, temos que marcar uma reunião porque aquilo não está a correr bem ou está a correr bem e lá está. Eu acho que a faculdade deu-me todas as ferramentas para eu estar cá na indústria, mas o que eu estou a aprender aqui na indústria é mais em termos de relacionamentos, mais em termos de gestão de pessoas e é algo também que eu tenho gostado desse caminho, de explorar esse caminho. O ambiente, uma fundição, lá está, é um ambiente característico, a fundição lá está, não é um ambiente limpo, um ambiente branco, não, isso não existe. Mas as pessoas têm mesmo que manter os horizontes abertos porque chegando cá, a recessão, as pessoas, porque estamos a falar de pessoas de faixas etárias completamente diferentes e considero mesmo que as pessoas ficam agradadas também de verem gente nova e mulheres, homens, mas faixas etárias mais novas, a integrarem também no mundo e numa indústria que até ao momento também era muito dedicada a uma faixa etária mais sénior, por assim dizer. Portanto, eu considero que a receptividade é extraordinária mesmo. Na minha geração lá está, eu nunca senti essa barreira ou entrada de ser mulher e trabalhar num mundo que se diz ser mais dos homens, portanto, eu cá sinto-me que tenho os mesmos direitos que os meus colegas, não sinto em momento algum que tenha alguma barreira por ser mulher e neste caso também por ser jovem, não sinto qualquer entrave, quer da minha parte, quer da parte dos meus colegas, porque muitas das vezes as barreiras também podem ser pela própria pessoa e não do ambiente que a rodeia, portanto, eu sinto-me completamente integrada. Eu acho que é mesmo isso, é desmistificar que é preciso força e que é preciso corpulência para executar estes trabalhos, ou seja, se passarmos a imagem de que a fundição atualmente evoluiu tal como todas as indústrias, não ficamos presos no passado, portanto, as pessoas quando chegam cá não é suposto a andarem a carregar as peças, ou seja, existem máquinas e equipamentos que podem fazer o trabalho por elas. Tudo bem, é um processo antigo, certo, mas que se adequou e adaptou também aos tempos modernos, portanto, acho que temos que ver que também é uma indústria muito importante que está portanto em todo o nosso dia-a-dia e que o contributo de várias pessoas com variadas formações também pode ser muito relevante. Da exposição da empresa, que existem mulheres a trabalhar na empresa, será algo encorajador também para outras mulheres, ou seja, se calhar já pensaram nisso, mas pensaram que se calhar não se enquadravam na função ou na indústria, mas o facto de terem exemplos de outras mulheres em diversas áreas que constituem a equipa, podem perceber que se calhar o seu contributo será de igual forma importante e valioso como seria se fosse um homem. A equipa e a empresa está preparada para receber mulheres, claro que se, por algum motivo, a fluência fosse, parecia assim, 20 mulheres para trabalhar, se calhar teríamos que reorganizar melhor os espaços, porque atualmente estamos mais vocacionados para operadores e para colaboradores masculinos, portanto, se de repente a estatística invertece e se fôssemos uma indústria maior diretamente constituída por mulheres, teríamos que fazer alguma, se calhar alguma divisão ou alguma obra, digamos assim, mas neste momento temos todas as condições para receber mais colaboradoras. Obrigado. Obrigado. Obrigado.